Música Saúde de luto é culpa do cabuto Saúde na lua, o governo é sua Saúde na lua, o governo é sua Saúde na lua, o governo é sua Não, 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 não a privatização, saúde pública não é brinquedo não Então, aos usuários do sistema único de saúde Aqueles que sabem a importância da saúde pública Que venham para essa luta contra um governo que entrega a saúde pública para o interesse privado Porque há muito tempo no estado do Paraná Os governantes não aplicam o que manda a constituição No mínimo 12% da arrecadação tem que ser aplicada em saúde pública E nem o mínimo é aplicado E daí, claro, que as coisas não podem acontecer Vários problemas nas unidades Falta de condição de trabalho Servidores com sobrecarga de trabalho Trabalhando por dois, três profissionais Devolução de vistas com voto divergente aos projetos de lei complementar 22-2013 E de lei ordinária 726-2013 Se o estado do Paraná tem orçamento disponível Dispõe de estrutura física instalada Conta com um eficiente quadro de servidores e gestores públicos Experientes Não há justificativa patinar na esfera da CESA A prestação dos serviços de saúde pública E criar uma nova entidade Correio! Sem moral! Não recebem o controle social! Correio! Sem moral! Não recebem o controle social! Os favoráveis, a aprovação do relatório apresentado pela conselheira O pedido de vista apresentado pela conselheira Irene do FESMUC Por favor, levante seus cachaças Vamos contar, por favor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 10, 11, 11 11, 12, 13, 14, 15, 16. Valeu o encaminhamento de César e Freire. Abstenção. Abstenção. Uma, duas, três. Três abstenções. Gente, 11 votos favoráveis ao parecer da conselheira Irene. 16 votos contrários ao parecer da conselheira Irene do Facebook. E três abstenções. Quatro abstenções. O Governo Popular de Saúde do Paraná declara o seu voto favorável ao parecer do assunto. Por entender que, neste momento, uma apuração estatal de direito privado é a falência da saúde pública do Estado do Paraná. E também pelo desrespeito ao controle social e à nossa cidadania, conselheiros e cidadãos do Estado do Paraná. Se a César, em cinco anos, pode ter que retomar tudo que a fundação vai fazer e que isso não vai ter interferência direta para o usuário, está falando do quê? Se a César estiver definhando, que serviço terá, que know-how terá para pegar os hospitais de volta, a rede de sangue de volta, o CPBI de volta. Saúde está de luto, é greve, eu não discuto. Saúde está de luto, é greve, eu não discuto. Saúde está de luto, é greve, eu não discuto. Saúde está de luto, é greve, eu não discuto. Obrigado.